Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai levar, vai, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vai bancar, vai Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra é prima, ficou tão linda, valorizo, botei o preço lá em cima Tchau 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 Um, eu tenho um tape measure aqui, e eu vou colocar isso aqui, e eu vou colocar isso aqui e ver como é que vai. Eu acho que está vibrando. Ah! 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 Certamente. Where, where am I? Where am I? GRH… LILO? R specifically. Are you kidding me? What da f**k? E? O que é isso? Não há nada mais em aqui. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Isso parece mais normal. Hello? That's blood. Hello? Is there someone in here? Hello? Do you need... Do you need help? Please don't be a dead body. Please don't be a dead body. Hello? Hello? Okay, what the hell? What is this? I... Is it... I... Like... Plan... What is... What is that? Whoa, what the fuck? What? I don't know. Help! No! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.